Ah, está chegando aí, muito bom, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, você ter se disposto aqui a vir conversar com a gente, né, e estrear um novo formato, né, então aqui para quem não me conhece ainda, né, e para aqueles que já estão participando aí das lives, a minha ideia aqui no Bate-Papo Carnívoro é fazer um bate-papo mais formal com as pessoas que estão experienciando a estratégia carnívora, né, e o Cobra, a gente andou trocando muita ideia, né, então ele foi a minha escolha para trazer para esse bate-papo, né, porque eu acho que ele tem muito para contar, né, da experiência dele na estratégia, e a gente tem, o nosso objetivo aqui é fazer um papo bem acessível, né, e na medida do possível depois vocês coloquem as suas perguntas, não coloquem nos comentários, tá, coloquem as perguntas lá na caixinha de perguntas onde tem uma interrogaçãozinha, porque vai ficar mais fácil para a gente localizar as perguntas depois quando a gente encerrar as apresentações, né, e a gente vai tentar responder o máximo possível dos questionamentos de vocês, né, porque é esse o objetivo do Bate-Papo Carnívoro. Então, eu vou pedir para o Guiga Cobra se apresentar, né, falar um pouquinho dessa trajetória dele, da experiência dele dentro da estratégia carnívora. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Oi, Melissa. Minha esposa está aí, está vendo? Tudo bem? Tudo bem, Melissa, prazer. Bom, eu vou começar me apresentando, eu sou formado em engenharia civil, e sou empresário, tenho uma construtora incorporadora, sou sócio da construtora. Eu comecei, a minha primeira dieta foi quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu me incomodei com o meu peso, e a minha primeira dieta foi a... Vou falar o nome aqui, que a gente... Herbalife, né? Foi shake de soja substituto de uma refeição. E o que eu mais gostava da Herbalife na época era a praticidade, de poder, entre aspas, pular uma refeição. E depois passei por todas, passei por todas, passei pela dieta flexível, eu tinha uma nutricionista, que tinha um restaurante, uma cozinha industrial, e ela fazia todas as comidas, e mandava uma caixinha, todo dia na minha casa, com as minhas seis refeições, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, e a ceia. E eu tinha que ficar carregando marmitinha pra lá, marmitinha pra cá. Já passei, a última minha foi a... Aqui é padrão hoje, né, dos nutricionistas, a nutrição esportiva, que é peito de frango, batata doce, barrinha de cereal, um monte de suplemento, whey protein, L-carnitina, BCAA. Na época que eu treinava. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui ativo no esporte, nunca cheguei a ser atleta de competição, mas eu sempre, quando eu era pequeno eu era skatista, andei muitos anos de skate, mais velho um pouco, eu fiz capoeira muitos anos, cheguei a uma graduação de poder dar aula de capoeira e tudo. Depois eu me apaixonei pelo kitesurf, fui kitesurfista um tempo, e eu tive um problema no quadril, que foi o que me trouxe pra essa estratégia. Tive um problema no quadril, uma queda de moto, tive uma artrose séria no quadril, e aí me impediu de jogar capoeira, me impediu de jogar futebol, me impediu de várias atividades que eu gostava de kitesurf. E aí eu fui pro triatlon, porque o triatlon eu podia pedalar, podia nadar e correr com limitação. Correr com uma artrose? É. Aí aqui tinha uma prova aqui no Espírito Santo, que era short triatlon. Então era um triatlon bem curtinho, que a corrida era só 2,5 km. Então eu combinei com o meu técnico na época que eu ia treinar a corrida só os educativos e ia fazer só a prova. Só que com o tempo eu fui me empolgando, fui me empolgando, e acabei avançando, e a última prova que eu fiz foi um 70 com Ironman, 70.3, né? a corrida de 21 km. Nesse eu já estava na estratégia carnívoro. Como é que eu conheci... Em jejum e na carnívoro, essa prova? É isso? Em jejum e na carnívoro. Eu só não fiz em jejum porque eu comi 4 pedacinhos de torrismo. Mais pelo sal do que pela gordura e proteína. Praticamente no jejum, né? Em jejum, né? Gordura só, né? Gordura só. E eu conheci a estratégia carnívoro através da Dani Abad, uma amiga minha que treina. Hoje ela treina até hoje. Ela estava lá em Floripa com a gente, fez o Ironman, junto com o Alessandro Medeiros, que fui acompanhar. E ela começou a fazer... Eu estava fazendo a dieta fit, aquela coisa... Morrendo de fome, o tempo todo com fome, comendo o tempo todo, carregando coisa para lá, carregando coisa para cá. E ela começou a fazer low carb. E eu fiz como as pessoas fazem com a gente, né, Alessandro? Você está doido? Você vai ficar sem carboidrato, você vai ficar sem energia. Isso não pode. Está errado. Você vai desmaiar. E um dia ela chegou aqui em casa e falou que estava 24 horas de jejum. Eu, agora, nesse momento, eu estou a 24 horas de jejum, tá? Ela falou que estava 24 horas de jejum. Olha. Você está doido? Eu fiz algumas cirurgias na minha vida, sempre que eu tinha que fazer exame, eu tinha muita dificuldade de fazer jejum. 10, 12 horas de jejum, para mim, era uma coisa... Era intransponível, uma barreira intransponível. Eu ficava... Mordia as paredes, ficava nervoso. Sim, porque a insulina estava lá no topo. É impossível a gente não querer comer as paredes. Quando eu olhava meu exame aqui de sangue, que eu fiz com a médica agora, minha insulina está em 5. Olha, já. Bem baixinha, né? E aí eu fui na nutricionista, low carb, a Bruna Rezende. Ela nem é daqui de Vitória, porque ela é de Cachoeira, uma cidade do interior, e ela vinha uma vez por semana atender aqui em Vitória. Eu fui nela, todo descrente, né? Vamos tentar mais uma dieta. E quando eu cheguei lá, que ela falou que ao invés de eu comer de manhã uma fatia de pão integral, um ovo cozido, uma ricota, né? Seco. Eu podia comer ovo com queijo, podia comer ovo com bacon, ovo com calabresa, o quanto eu quisesse. Essa é a parte que eu mais gostei. Eu sempre fui guloso. O quanto eu quisesse, eu falei, não, eu não vou emagrecer, né? Eu vou fazer, porque ela está falando aí, mas não vai dar certo. E aí depois... A descrença se instala, né? É. E no lanchinho da manhã? Então, o lanche da manhã, você não precisa fazer. Provavelmente, você não vai ter fome para fazer esse lanchinho da manhã. Mas se você precisar, você come uma castanha, você come uma... uma nuts. E era o que acontecia. Eu não tinha fome até a hora do almoço, porque eu comia bastante no café da manhã. Na hora do almoço, eu estava acostumado a comer o quê? Arroz integral, uma colherzinha de arroz integral, um peito de frango seco, uma salada com um pouquinho de azeite. Era aquela coisa. Eu terminava de comer na alimentação fit, o almoço, dava meia hora, eu já estava com fome. E ela falou comigo o seguinte, você vai poder comer salada crua, que a low carb tem bastante salada, e picanha, e costela. Aí eu olhei, não é possível, não vai dar certo isso. E eu saí direto da Bruna e fui para a churrascaria. Ela falou que eu podia comer à vontade. E eu cheguei, comi, 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 comi à vontade. A partir daquele dia da low carb, a gente colocou uma meta aqui, a próxima consulta, acho que era dois meses depois, e eu tinha que emagrecer 10 quilos pela meta. Falei, como vou emagrecer 10 quilos? Eu não consegui emagrecer, eu lutava, passava fome. Deixa eu te perguntar uma coisa, você veio de uma adolescência obeso, que você começou a dieta cedo? Ou era aquela coisinha acima do peso? Eu sou assim como a minha família, como é que é o nome? Ectomorfo, mesomorfo, sei lá. Eu sou magro, minha família é magra. Eu nunca tive problema de engordar. Eu era o contrário. Quando eu era na adolescência, eu tentava engordar. Eu comia, comia, comia para ver se engordava. Mas a partir de um dado momento, uns 20 e poucos anos, eu comecei a ficar barrigudo, a acumular gordura. Quando eu fui na adolescência, eu estava pesando 90 quilos. E aí, a minha meta era emagrecer 10 quilos. E eu já estava há anos na dieta fit, eu emagrecia 500 gramas, e voltava e perdia. Era aquela coisa, aquela luta, morrendo de fome. Eu falei, nunca vou emagrecer 10 quilos. E quando eu voltei nela, dois meses e pouco depois, eu tinha emagrecido 12 quilos. No total, eu emagreci quase 20 quilos. Para o esporte que eu fazia de endurance, ser leve é crucial. Para correr, ser leve é crucial. Para nadar, para pedalar. E para o meu quadril também, era essencial, se lembra. Então, eu emagreci quase 20 quilos. Comendo à vontade, comendo na churrascaria, comendo para caramba. E aí, na segunda consulta, ela já passou alguns dias carnívoros. Eu comecei a fazer jejum e carnívoros, alguns dias carnívoros. E eu gostei muito do carnívoro. E eu, nessa hora, já estava apaixonado pela coisa. E já tinha tido um resultado maravilhoso, que o emagrecimento, a gente sabe, vamos começar a comentar sobre isso, é o menor dos benefícios da estratégia carnívoro. É um bônus. Ele vem, e vem com força, mas é o menor dos benefícios. Sensação de energia plena. Sensação de não ser mais refém da minha fome. A sensação da cetose. É uma coisa, assim, apaixonante. Então, eu comecei a devorar, e devorar, e devorar conteúdo. Eu conheci a Andréa Bizi, que era parceira da Bruna, e ela é bem carnívora, tem bem essa pegada carnívora. Então, eu descobri que existia carnívora. Eu conversei com a Bruna, eu posso fazer carnívora? Ela pode. Carnívora é ótimo. A partir do dia, porque a vida inteira, eu fui doutrinado a comer salada. Eu já fui vegetariano no ano passado também. Eu fiquei alguns meses vegetariano. E eu comia sempre muita salada. Era aquela coisa, eu tinha que matar a fome, e não podia comer comida. Eu comia um prato de salada desse tamanho, pra depois comer a outra. Então, eu até gosto de uma salada temperadinha, mas no dia que eu descobri que eu não precisava mais comer salada, que salada não era aquilo que eu achava que era, que ia me fazer bem pra saúde, imprescindível, eu vou falar a verdade. Depois desse dia, eu passei anos sem comer salada. Eu comecei a estratégia, foi em 2018. Poucos meses. 2019, 2020, eu não comi salada. Foi carnívora, carnívora, carnívora. E o resultado cada vez melhor, assim, é apaixonante. Uma outra coisa que me motivou muito também, uma pessoa da minha família, foi diagnosticado com Alzheimer, que a gente sabe que é um parente do diabetes, considerado diabetes tipo 3, e estava já num processo evolutivo muito grande. e eu consegui, aos trancos e barrancos, no início eu era muito insistente, queria falar pra todo mundo a maravilha que eu tinha descoberto, e todo mundo me tratava como eu tratei a Dani, você tá doido? e eu brigava. Mas eu consegui, e esse parente meu adotou a low carb e conseguiu estabilizar o avanço do Alzheimer. Então isso, aí pra ele me conseguir convencer, eu pesquisei muito, eu tenho inglês, eu falo inglês, então eu acabei indo, beber de fonte internacional sobre essas coisas, e como essa, eu descobri como essa estratégia de alimentar, de cetogênica, low carb, e a carnívora é low carb e cetogênica, né, como ela é potente. Como ela é potente. Acho que eu falei demais já, né? Não, mas falou otimamente bem. Deixa eu te perguntar, na estratégia carnívora, há quanto tempo que você está na estratégia carnívora sem ser a low carb, né? É, eu sempre passeio entre elas. Eu fui assim, me ganhando pra carnívora, aos poucos, que eu não sei exatamente quando foi. Na segunda consulta, eu já comecei a fazer alguns dias carnívoros. Eu acredito que foi no início de 2019 que eu realmente caí mais de cabeça na carnívora, mas de vez em quando eu dou uma passeada nas outras. Eu gosto muito de pensar que essa estratégia alimentar não é uma prisão. ela é o meu porto seguro. Ela é aquela... Porque a outra dieta que eu fazia antes, a dieta de fome, a dieta de seis refeições ao dia, ela era como se fosse meu cárcere. Era onde eu ficava preso. No final de semana, quando eu saía da dieta, que eu tinha que voltar, eu falava, meu Deus do céu, eu vou voltar pra aquele troço, que é a comida sem gosto, ficar passando fome. Pra carnívora é o contrário. Por exemplo, eu tô me recuperando de uma pizza que eu comi, tô fazendo um jejum mais longo, pra dar um desintoxicado, porque eu comi uma pizza, realmente tô meio fungando e eu tô desacostumado a ficar doente. Eu não aguento mais. Não tenho mais paciência pra ficar fungando, pra ficar espirrando. É desconfortável, né? É desconfortável. E agora, pra eu voltar pra minha alimentação, pro meu porto seguro, com dificuldade que tem de eu comer uma picanha, né? Até ficar satisfeito. Então, assim, é um porto seguro, né? A pizza foi gostosa? Foi palatada? Foi uma pizza fininha? Foi, foi. Foi uma exceção. Mas, sinceramente, prefiro aquele que você postou hoje lá. Um Prime Rib ou um Tomahawk. Prefiro dois vezes. Do que a pizza. Do que a pizza. É porque são escolhas naturais, né? Eu sinto muito isso. Essa, essa... A carne me chama. A carne... Eu sempre fui muito carnívora, né? Eu moro no Sul, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. Família de carnívoros, né? Meu pai, meus avós. Churrasco e churrasco. Então, pra mim, essa escolha é muito fácil, né? Sempre... Na verdade, a carne sempre fez parte do dia-a-dia, né? E eu acho que da maioria das pessoas, né? Que são da nossa faixa etária. Eu sou um pouco mais velha aí, mas... Quem nasceu nos anos 70, anos 80. Tem a carne no dia-a-dia. Essa coisa de... Ah, segunda sem carne. Ou começar a tirar carne. É uma dieta muito moderna, né? É uma criação, né? Na verdade, eu vejo muitas pessoas falando... Ah, porque a dieta carnívora é uma coisa de moda. Nossa, dieta carnívora é uma moda ancestral, né? De milhões de anos. Como assim a dieta da moda, né? Eu acho que é o retorno, né? O retorno à nossa ancestralidade. O retorno à nossa comida de base. E isso não tem como não fazer bem. A minha sensação, quando você fala assim de... Da dieta carnívora, quando eu comecei, né? É exatamente isso. Parece que... Nossa, eu me sentia um guepardo, né? A primeira semana da minha dieta carnívora, que eu comecei fazem seis meses. Eu sou mais recente do que você nessa experiência. Mas eu já conhecia a dieta das proteínas do Atkins. Lá da reedição do livro dele, nos anos 90. Então, assim, eu fiz muita dieta das proteínas, né? Pra essa perda de peso, assim, daquela fase dos 20, 20 e poucos anos, que a gente engorda um pouco, eu fazia dieta das proteínas. Só que, naquela época, a gente consumia muito queijo, muitos lácteos, né? Hoje, pra mim, com o quadro que eu tenho fibromiálgico, pra mim, não se encaixam os lácteos, né? E eu sinto muito a diferença do padrão do Atkins com os lácteos, que a gente, na verdade, abusava muito, né? Não era o padrão da dieta, mas a gente acabava abusando da dieta de hoje, que é a mais estrita, né? Então, eu tive um benefício enorme. Eu venho de 12 anos de fibromialgia, né? Tava contando pra você. 12 anos de dor, 12 anos de luta, 12 anos buscando alternativas, tratamentos, né? E nada se encaixava. Nenhuma dieta me tirou da dor. O Dr. Cláudio comentou aí, o Atkins foi um desbravador. Sim, foi um desbravador, né? Depois vieram reedições do Atkins, né? Então, eu venho também daquela época do Atkins, e é fantástico. E eu enxergava o quanto essa dieta me dava sempre uma energia extra. Eu ficava... parece que você fica ligado em 220, né? Não sei se você sentiu isso. É uma energia louca no corpo. E pra mim, que vinha de 12 anos de dor, a primeira semana da dieta, de eu poder colocar o pé no chão e não sentir enrijecimento nos tornozelos, não sentir dor. E sentir firmeza na minha musculatura. Eu botei o pé no chão um dia e eu disse, nossa, a minha musculatura tá trabalhada, sem fazer nada. Porque eu fiquei longe das atividades físicas por anos. Porque eu fazia atividade física e eu morria de dor. Eu ia dar uma caminhada e eu morria de dor. A inflamação era tão grande no meu corpo que qualquer movimento, qualquer musculação, qualquer trabalho, eu ficava morrendo de dor. E aí você vê, assim, que você faz apenas uma dieta, muda a tua alimentação, e você consegue sentir que a tua musculatura tá se fortalecendo. Eu não acreditava na primeira semana. Eu disse, nossa! E o cara... Isso eu virei um guepardo. Eu brincava com as minhas primas, que eu acho que estão por aqui. Eu me sinto um guepardo, uma leoa, um animal. E a minha energia é outra. O meu ânimo é outro. A minha memória voltou. Então, assim, são resultados que a gente tem que passar pras pessoas e mostrar a vivência real disso. Não são teorias. Que eu acho que é isso que a gente tá trazendo aqui, né? Exatamente. Não é que a gente ouviu falar, né? É a prática, né? É a prática. É o dia a dia, né? Então, eu não sei como é que você também se sentiu, assim, a parte mental. Você sentiu alguma coisa, assim, de mais clareza mental? As ideias brotando? Aquela coisa louca, assim? Muito, mas muito mesmo. É o que a gente conversou, né? O brain fog, né? Aquela coisa do carboidrato. Que ou eu estava no vale e estava sem energia, com aquela irritabilidade, aquela dorzinha de cabeça chegando, ou eu comia o carboidrato e ia para um outro estado de excitação, mas não igual o da cetose. É uma excitação meio batendo os pinos e daqui a pouco já bate aquela lezeira e ficava nessa. Aí toma um café para levantar e daqui a pouco está com fome de novo e ficava o dia inteiro, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E a low carb, a cetogênica, a carnívora, que coloca o nosso combustível certo, que é a gordura, que são os corpos cetônicos, a energia sobe, fica mais alta do que aquela da excitação batendo a cabeça e fica lá em cima. Quando a gente está em jejum, como eu estou agora, teve um jejum que eu fiz mais longo, que eu mediu e estava com quase 5 de cetose. É assim, é modo caça-on. Está pronto, está tranquilo, né? Aquela energia é plena, mas está igual um gato. Ali, pleno, ouvindo tudo, vendo tudo, sentindo cheio. Eu nunca fui de ler. Eu pego um livro, quando estou com a cetose mais alta, e devoro o livro. A concentração, aquela capacidade de caçar, do foco, de você focar em uma coisa só. É assim, é inexplicável. Parece que você está no presente, né? Não sei se você sente isso. Eu venho de um trabalho de espiritualidade, de física quântica, e a gente estudei muito essa coisa de viver o presente, estar no presente, mais funes, né? E eu sinto que a carnívoro, ela te aterra. É como se fosse... Você vira o animal que você é, com todos os reflexos ligados, e no presente. Se se encaixasse na natureza de uma forma mais... Do eletromagnetismo, assim, da coisa, né? Da expansão da consciência. É uma coisa... Outro dia eu postei um vídeo tentando explicar o que era a cetose, e um exemplo que me veio à mente, que foi o que as pessoas até comentaram, que gostaram da explicação, que foi... Era quando eu era criança, brincando na rua, que minha mãe gritava no portão, tá na hora do almoço, e eu não queria almoçar. Eu ia almoçar, obrigado, porque eu tava pleno de energia, eu tava brincando. Ou seja, como naquela época não tinha tido tempo ainda de socar meu pâncreas pra ter resistência à insulina, eu ainda entrava em cetose, eu ainda tinha flexibilidade metabólica pra entrar em cetose. Então, se eu tava brincando na rua sem comer, eu tava na gordura. E essa energia... Eu lembro do cheiro dessa época, quando eu sinto o cheiro de uma acetona mais docinha, né? Que é o cheiro da cetose. Eu lembro dessa época de criança, porque eu tava... É aquele cheiro de criança, que tem no nariz da criança, né? Que ela tá em cetose. E é uma energia diferenciada. É energia de criança. Energia de brincar. Energia de brincar aqui e agora e vão brincar, vão brincar, vão brincar. E é isso que eu sinto hoje. Eu tô brincando na vida, né? Com a vontade de brincar. Não é mais aquele negócio empurrado, aquela coisa que é movido pelo medo. Que eu tenho que ir, senão eu vou perder. E aquela coisa, você vai arrastado, do arrastado. Hoje eu tenho a minha automotivação, né? Aquela energia funcionando. Não tenho mais aquela preguiça. Eu tenho vontade de vencer. Tenho vontade de vencer. É incrível. É uma mudança de energia. E não deixa de ser, né? A gente mudou de combustível. Com certeza. Com certeza. E a gente sai... E a gente vê aí, né? O carboidrato muito associado com os quadros depressivos, né? As pessoas que estão nessa síndrome metabólica, que estão com quadros de depressão. Eu tinha muita depressão, né? Em função da dor, né? E é exatamente aquilo que tu falaste. A gente vai buscando, né? Cada vez que tu consumir mais carboidrato, mais carboidrato, mais doce, mais isso. Daí tu toma um café, aí tu quer um doce. Daí tu toma mais isso, mais aquilo. E não tem fim, né? E depois você vai descansar, acorda no outro dia. É uma ressaca louca. É uma depressão completa. E eu sinto isso hoje, quando eu saio da carnívora também. Exatamente. Isso pra mim é outra coisa que prova. É só eu sair da carnívora que eu sinto isso tudo de novo. Vou dar um passeio na Carbolândia, já vem brentog, já vem mau humor, já vem hipocrisemia reativa, aquela fome, aquela dorzinha de cabeça, quero comer, quero comer craving por comer. É só sair. É só ir lá passear um pouquinho na Carbolândia que volta tudo. E assim, se a gente passeia por um dia, em uma refeição, você consegue voltar. Agora, se você ficar passeando dois, três dias, eu fiz uma viagem com a minha filha e a gente ficou assim, dois, três dias, nossa, o retorno é mais difícil. Não tão difícil quanto o começo, né? Sim. Então, mas eu sinto que tu acorda com aquela ressaca, algumas dores voltam pra mim, que tem essa questão da autoimune, da fibromialgia, alguns pontos de dor voltam, né? Eu consigo identificar bem, né, o efeito, né, do corpo. E aí a gente vai fazendo escolhas, né? Que nem eu digo, se é pra mim sair da dieta, eu vou sair. O meu quadril, que eu tenho uma artrose, a minha artrose é um grau bem elevado, é diagnóstico de colocar prótese, né? É só eu comer fora que ele inflama. Na hora. Tô na carnívora, eu vivo a vida normal, com as minhas limitações, mas vivo sem dor, sem remédio, sem nada. Agora, se eu sair, for lá dar aquele passeio maior como esse que você deu, eu já fiz algumas vezes, na Carbolândia, já ele inflama um, dois dias. É terrível. Terrível, né? As dores aumentam, a ansiedade aumenta, a gente fica muito mais ansioso. E é aquela bipolaridade, a ansiedade e o quadro de depressão. Você fica naquele, né, vai e vem. Eu vejo que, eu gosto de falar, a gente já conversou sobre isso, que a fome, ela é o instinto mais básico de qualquer animal, né? Então, quando a gente está sob o domínio da fome, ela se manifesta de outras formas. Ela se manifesta através da ansiedade. Ela se manifesta através de um consumismo. Quer ver? Eu era muito consumista, hoje eu já não ligo mais tanto para consumir. Eu corria muito de carro. Eu corria muito de carro. Minhas obras eram no interior, eu vivia na estrada. E eu corria absurdamente. Estou falando de andar a 180 mesmo. Aquela ansiedade de chegar, eu quero chegar, contrapassar, não sei o que. Aquela agonia, não tem? Tem, claro. Hoje eu boto ali na velocidade da via e vou de boa. Com a tranquilidade do leão. Com a tranquilidade do leão. Isso já é o cortisol te comandando, porque a gente... Existe até uma terapia agora para justamente diminuir os níveis de ansiedade e também para esse estresse pós-traumático, né? Que é uma terapia que utiliza movimentos laterais de olhos, que simula o ir em frente. Olha que interessante isso, porque quando a gente está muito ansioso, né? Por isso que você corria, né? Você quer ir em frente, você quer enxergar que está caminhando, que está seguindo em frente, né? E isso tudo é o teu nível de cortisol que está muito alto, né? Você não está controlando aquilo ali. Você está sempre... A baseline do cortisol não desce, ela está sempre alta, né? E isso gera muita ansiedade. E a carnívora, ela diminui muito a ansiedade. Eu também percebi isso. Ela fica mais light, né? Você não tem fome, você está tranquilo, você se alimenta bem, né? Faz uma refeição maravilhosa. Numa boa, senta na mesa com pessoas que estão comendo outro tipo de alimentação, porque eu não sei como é que é na sua casa, mas aqui eu sou a única que faz a carnívora. eles comem carne, mas eles comem outros alimentos. E pra mim está tudo bem, né? Então... Aqui em casa, nós somos cinco carnívoros. Eu, minha esposa também é carnívora, meus dois filhos adolescentes, um tem 15, o outro tem 17, mas eles são carnívoros, assim, meio que... É difícil. Que forçado e dão aquelas escapulidas nas porcarias. E tem também minha cachorrinha, a Buterrier, que ela também é 100% carnívoro, como faz a alimentação natural de carne crua com ossos. Então, aqui em casa é bem... De vez em quando tem umas porcarias aí e a gente tem que resistir. Mas em casa é bem fácil. Mas na rua, nos outros lugares, eu... Eu vivo isso aí constantemente. As pessoas... Eu gosto muito de falar, né? Sobre esse assunto. As pessoas falam, você vai comer só carne? E aí eu gosto de impressionar mesmo. Eu já boto logo uma quantidade grande, querendo mostrar assim para a pessoa... 700 gramas de bife. Eu como muito também no almoço. Nossa, eu como muita. Mas é o meu almoço. À noite, eu já consumo menos quantidade e eu vou super bem, né? No dia. Mas eu como bastante. Eu emagreci 23 quilos desde novembro quando eu entrei na carnívora, né? E comendo muito. E comendo... Nossa, porque eu comi de bacon no início, porque o bacon foi a minha amuleta no início da carnívora. Não sei como é que foi o seu início, né? É que você já vinha numa low carb. Eu vinha de uma dieta de prato colorido, né? Já com pouco grão, sem lácteos, sem glúten há anos, né? Porque eu fui testando, eu fui tirando, né? Certos alimentos e nada funcionava. Então, eu já estava no prato colorido ali, quase virando uma vegetariana. Eu não tirei a carne porque eu tenho uma cultura de carne, mas era aquele prato coloridíssimo, né? Mas eu comia aquele prato colorido e às três da tarde eu estava com fome. Hoje a gente faz uma refeição no almoço. às vezes eu esqueço de comer, né? Chega de noite, assim, não, mas eu não comi nada, eu vou comer uma coisinha, assim, né? Porque eu já não quero emagrecer muito mais, mas também percebi que parece que o corpo se regula, né? Chega num ponto ali que você está bem assim, o corpo, agora está bom. Peso bem alto, bateu, ficou. Exato, né? As pessoas falam muito a carnívora emagrece. Falam, não, a carnívora não emagrece. A carnívora, ela te leva para o seu peso ideal. Se você estiver abaixo do peso, ela vai te dar músculo, mesmo sem fazer exercício. Você vai ganhar... É fantástico, né? É. Eu estava conversando com o Johanny agora, ele postou que ele comeu um quilo e meio de... Aí eu ouvi a postagem dele. Eu falei, caralho, grosseria, hein? Aí a gente estava conversando, é assim que os fisiculturistas raiz fazem desde sempre. É 20 ovos, 30 ovos. Proteína e gordura. Comeu, estimulou, vai crescer, vai crescer. Eu, depois que eu emagreci 20 quilos, eu já recuperei 10 quilos de massa magra, fazendo atividade física e comendo dentro da carnívora acima da saciedade, além da saciedade. Tem que dar aquela forçada. Comer um quilo, um quilo e duzentos, um quilo... Já que cheguei a comer um quilo e meio numa refeição, que igual eu... E assim... Às vezes a gente come. Às vezes eu como também. Dependendo... É aquela coisa do meu treinador falar assim, cobrão, que o meu pedido lá é cobrão, né? Você não tá sozinho não, né, cobrão? Porque realmente é uma bomba. Comer muita proteína e fazer atividade física é uma bomba. É igual tomar bomba. Funciona. É muito nutritivo. Mas é uma... Uma bomba natural, né? Uma bomba... Uma bomba de nutrientes pra gente, né? Exatamente. É uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa maravilhosa. E deixa eu te perguntar como é que foi o teu sono? Notou alguma diferença? Meu sono melhorou demais. Mas muito mesmo. No início eu ainda... No início eu ainda comia tarde da noite. E aí atrapalhava um pouco o meu sono. Mas quando eu comecei a comer mais cedo hoje eu gosto de comer pelo menos umas três horas antes de comer. De dormir. meu sono é aquele sono... Eu gosto muito das coisas simples das coisas práticas. Como é que eu meço a qualidade do meu sono? Na hora que eu acordo. Quando eu acordo se eu acordar sozinho e acordar bem eu falo nossa, dormi bem pra caramba. Como é que eu meço a qualidade da minha alimentação? Na hora que eu vou no banheiro. Como é que tá as minhas fezes? Tá bacana? É a forma de medir. Como é que eu meço a minha quantidade de água? Na hora que eu vou no banheiro, olha como é que tá? Tá ardido? Tá muito amarelo? Tá mais... Então, as coisas... A gente... Hoje em dia a modernidade faz tudo tem que fazer exame tem que fazer o seu... Como é que eu meço a minha composição corporal? Eu me olho no espelho vejo como é que eu tô vejo... É... É a tua autoconsciência conhecer o teu corpo eu acho que a gente... Começa por aí, né? E assim... As pessoas que entram na carnívora, né? Cada pessoa vai ter um resultado, né? Eu venho acompanhando algumas pessoas aí... Pessoas que têm doenças autoimunes, né? As fibromiálgicas que eu tenho contato com várias, né? Eu noto que é um pouco diferente o andamento, né? E aí entra... O pessoal tava perguntando aqui... Botem na caixinha as perguntas, pessoal que a gente vai responder depois. Mas eu vi que muitas pessoas perguntaram aqui sobre o queijo, tá? Eu evito os lácteos em função da minha doença autoimune pra mim não funciona bem, né? Tem pessoas que consomem queijo que consomem manteiga junto na carnívora então depende muito do teu objetivo, né? E depende também do estado do intestino, né? O intestino mais permeável ele vai permitir, né? Que a proteína, que a caseína passe pra corrente sanguínea e vai criar uma inflamação. Então pra mim... Pra mim queijo é veneno, né? Se eu comer uma pizza se eu comer um doce que contenha leite eu já vou acordar no outro dia cheia de bolinhas no rosto eu vou ter mais dores, né? Então assim... A gente precisa... Eu acho que a carnívora vem como base, né? Digamos assim... Uma carnívora estrita como base e você começar a experienciar o que cada alimento faz o retorno dos alimentos se você experimentar a manteiga e fizer bem, ok se os ovos... Os ovos também é um outro questionamento que as pessoas me fazem por que eu não como muitos ovos? No início da carnívora eu usei muitos ovos porque na verdade a gente ainda tá com aquela insulina muito alta e pra regular a fome fica mais difícil então eu comia muito ovelete eu comia muito bacon e era o meu lanche da tarde né? Em vez de eu comer porcaria eu comia os ovos mas eu percebi que a candida aparecia cada vez que eu comia ovos né? porque o meu intestino não tá legal tá com né? Tá com um desequilíbrio ali nas bactérias né? Então tirei os ovos comecei fiz só estrita de carne melhorei muito hoje eu já consigo recolocar um pouco de ovos na minha alimentação e eu vou medindo se eu vejo que tá demais eu retorno né? porque eu acho que é isso que a gente precisa enxergar enxergar o teu corpo sentir o teu corpo ouvir o corpo né? Essa é a maravilha ouvir o corpo eu por exemplo eu como queijo de vez em quando mas eu sinto que o queijo não é tão amigo assim meu eu como mais pelo sabor pela praticidade às vezes tem um queijo ali mas se eu tiver que escolher por exemplo eu não compro queijo não vou quando eu vou no supermercado eu não compro queijo pra mim mas quando tem um queijo ali assim eu como às vezes meu filho pede um um queijo coalho eu como um pedacinho mas também não é muito amigo leite evito bastante ovos eu também sinto que a carne é melhor do que o ovo eu não como só carne é melhor do que o ovo mas eu também como bastante ovo e lido bem com o ovo porque o ovo ele é muito versátil né? ele é muito prático sim é muito nessa época que eu tava que eu tava comendo além da saciedade eu ficava no hotel lá na cidade onde que onde que eu trabalhava e eu ligava de manhã pra recepção a menina já atendia assim oi seu Guilherme bom dia seus 10 ovos com manteiga 10 ovos sim ou fica em jejum ou calabresa que metade é açúcar né? e o resto era carbolândio total pão café da manhã de hotel é isso aí né? não tinha muita opção mesmo tem que entrar nos ovos é a questão dos ovos né? é que os ovos a clara do ovo é usada como parece pra gente me fugiu o termo pra colonizar né? bactérias em laboratório então dentro do corpo da gente acaba funcionando da mesma forma né? e assim como o excesso de queijo pra mim não faz bem né? eu sinto que movimenta da rinite alérgica da dor de cabeça a gente começa a afungar e daí tem toda aquela a questão parasitária que eu não vou abordar aqui hoje nessa live né? talvez a gente faça outras aí falando sobre isso porque eu uso a estratégia carnívora como base né? mas eu uso mais dois protocolos que me auxiliam né? perguntaram aqui o que que a gente come fala aí qual que é a sua rotina alimentar do dia o que que você come de manhã e tarde e noite normalmente? bom eu não como de manhã eu tomo um café preto de manhã né? quando eu tô muito louca eu como ovos né? então assim quando eu acordo assim nossa hoje eu tô assim tô precisando tô muito ansiosa por algum motivo ou outro aí eu consumo como um omelete um ou dois ovos um ovo mexido mas é raro então normalmente eu faço jejum e no almoço carne a minha base é carne de gado com gordura cortes gordos porque carne magra não me sacia aquele bifinho ali feito de alcatra não eu como carnes gordas né? carne de panela carne bife bife de ripa da chuleta bife ancho chorizo a gente tem os cortes uruguais eu procuro sempre as carnes mais gordas e porco barriga de porco é o que eu amo né? e que é um corte um pouco mais em conta porque mais ou menos quanto você come na hora do almoço? ai eu devo comer umas 500 gramas não devo passar muito não assim no meu dia a dia aí depois depois a próxima refeição é uma janta né? aí a próxima refeição é a janta hoje eu nem jantei que é uma carne também normalmente é daí eu como uma carne e eu como menos aí eu devo comer umas 300 gramas de carne à noite às vezes a gente se alimenta bem parecido então eu como um pouco mais de quantidade né? eu normalmente meu café da manhã é um agora que eu aprendi a fazer café especial é um café do grão mesmo que eu descobri que esse café a gente compra no supermercado que é folha de pureza né? mais da metade até 60% é então eu tomo um cafezinho preto a água sempre pego uma pedrinha de sal grosso e boto badalingua que é como eu gosto de repor o sal e vou treinar treino em jejum segunda terça e quinta eu treino natação em águas abertas no mar e nos outros dias eu faço um funcional bem levinho mas pra pra ganhar isometria esse é o meu treino eu não sou atleta eu não sou nada então quando eu volto do treino eu almoço carne eu gosto muito a minha carne que eu mais gosto é prime hip né? a costela com um pedaço da é melhor né? quanto mais perto do osso melhor a carne mas eu como muito também eu como picanha como contra filé como alcatra como é eu fiz recentemente uma coisa pra baratear né? eu comprei carne moída de segunda eu acho misturei com moela mandei moei fiz uns hambúrgueres grandes então quando eu tô na precidade eu só tiro aquele hambúrguer do congelador boto ele um pouquinho dentro da água ele já dá aquela amolecida frito e como normalmente eu preparo um air fry as minhas comidas e eu sempre tenho um fígado eu gosto muito de comer um fígado ou uma moela então sempre como 100 gramas 200 gramas de fígado junto com a comida então a minha comida normalmente é uma parte de vísceras e uma peça maior de carne que eu como normalmente aí umas 700 gramas no ano do almoço mas quando eu tô com fome mesmo eu chego a comer até um quilo na hora do almoço e depois na janta a mesma coisa também no mesmo formato como menos à noite eu tenho menos fome gosto muito de comer um churrasquinho gosto tem um amigo meu que tem um churrasquinho minha esposa tem uma termuta de serviço lá a gente come sempre lá ou em casa eu como outras carnes normalmente é carne mais gorda eu prefiro a carne mais gorda recentemente eu fiz um protocolo pra ganhar a definição que eu comia três dias carne magra um dia carne gorda três dias carne magra um dia carne gorda e quando você comia carne magra você não sentia mais fome? sentia sentia a vontade da energia inclusive vontade de comer doce aumentava porque o nosso povo sabe o que é energia é impressionante às vezes eu saio vou comer um peito de frango gente peito de frango uma coisa que nossa tu come quatro cinco peitos de frango não sacia no meio da tarde tu tá com fome a mesma coisa peixe e as carnes que saciam na verdade são a carne vermelha e a carne de porco carne de gado e a carne de porco carne de porco eu gosto muito de carneiro também carneiro carneiro pra mim ela empata com com boi dá pra cordeiro né é a carne de cordeiro é a gente não eu não consumo muito mas gosto a gente tá falando de comida a gente tá falando de comida eu tô em jejum de vinte e quatro horas agora a minha ideia é fazer setenta e duas horas de jejum até sábado e eu tô aqui aguando a gente falando de comida vamos mudar de rumo essa prova não, mas a live tem que falar de comida você vai ficar aí né eu vou dar uma espiada agora aqui nas perguntas pessoal vamos lá queda de cabelo nossa olha o meu cabelo parou de cair na carnívora né dois dois parou de cair se você tá na carnívora tá com queda de cabelo pode ser falta de alguma deixa eu dar uma contribuição no início quando a gente muda qualquer qualquer estratégia alimentar isso que quem tá falando não sou eu eu ouvi no podcast com o doutor Sulto que é um quem não conhece sugiro que conheça cara que eu respeito muito ele é se eu não me engano não sei se ele é ainda ele é presidente da associação brasileira de low carb e ele falou que qualquer mudança alimentar qualquer mudança radical que a gente faz em qualquer dieta o primeiro sintoma é queda de cabelo mas logo ela cessa logo ela cessa informação nova pra mim gente olha que maravilha então aí ó gente uma boa de uma informação vamos lá gente as perguntas muito longas acabam não entrando toda estou entrando na carnívora de jejum já faço há anos mas não consigo comer muita carne e qual que é a continuidade que mais que perguntou eu tô tentando ver cortou não consigo comer muita carne quem perguntou quem perguntou quiser complementar aqui pode vai lá o linear de comida de comer carne a gente ganha ele exercitando então você começa comendo carne aí você chegou na sua saciedade a saciedade é muito simples na carne a carne perde o gosto aí quando você vai na churrascaria eles te empurram linguiça frango tal a noite chega a picanha boa a carne boa carne de primeira você já tá achando ela ruim e não come isso é saciedade então o que você faz precisa aumentar seu milenário de comer carne como é que eu fiz você força chegou no limite come um pouquinho a mais isso vai dar um pouquinho mais de sono vai dar um pouquinho mais de vai pesar um pouco mais porque outra coisa que é bacana é que na dieta carnívora a gente não sente a gente não sente peso da comida você fala vou comer só carne não ficar pesado não dá pra comer carne e treinar dá pra comer bastante dá pra ir almoçar e correr é impressionante a carne então força um pouquinho aos poucos em algumas semanas você vai perceber que você já vai conseguir comer mais carne agora é importante você tá com seu intestino já bem funcionando porque o que acontece a carne ela não é que ela tem uma digestão difícil ela tem uma digestão complexa porque ela ela tem muito nutriente então ela precisa que o sistema gastrointestinal esteja bem pra poder digerir a carne então quem tem dificuldade eu tava vendo uma live esses dias as pessoas que saem do veganismo elas realmente tem dificuldade de digerir carne porque ela tá com certeza chumbado então o intestino não dá conta de tratar aquela quantidade de nutriente que a carne oferece é e o fígado tá sobrecarregado né aí também tem que ver e devagar né eu oriento às vezes as pessoas me perguntam a melhor forma de começar a carnívora pra mim é começar a fazer o jejum né começa a fazer um pouco de jejum com uma dieta mais low carb e vem e aí entra na carnívora porque entrar de sopetão na carnívora acaba sendo né o corpo não tá pronto né a gente vem comendo e também tem a questão da limpeza do intestino se você tá comendo muito legume muita verdura ali tá aquela tranqueira toda o fígado tá sobrecarregado né fazendo operando no modo 2 né tirando parasita limpando fermentação né então tem todo esse processo aí de limpeza né que precisa ser feito deixa eu ver uma outra aqui pessoal vocês estão perguntando na linha aqui nos comentários deixa eu ver se eu localizo porque tem mais perguntas aqui deixa eu ir na caixinha aqui vou seguir essa da caixinha depois a gente sobe ali tem duas perguntas aqui sobre colesterol pois é eu vi vamos lá vamos pro colesterol depois eu vou pra caixinha de novo colesterol como é que ficou o seu colesterol cobra eu não te perguntei acabei de olhar meu colesterol aqui ele subiu um pouquinho subiu um pouquinho mas assim tem uma no canal da rebelião saudável eu até participei dessa reunião como fiz algumas perguntas teve uma reunião muito interessante tá do Henrique Altran exatamente sobre colesterol vários profissionais falando resumindo colesterol é uma balela gente o colesterol ele é um artifício pra vender o remédio que é mais vendido no mundo que chama estatina então assim o colesterol ele é o bombeiro que tá indo lá que foi pego lá no incêndio e que culparam o bombeiro porque ele tava presente né exatamente isso eu fiz um post tá pessoal no meu feed vocês vão encontrar um post sobre colesterol o meu LDL subiu bastante tá meu colesterol total subiu bastante mas eu não tô nem um pouco preocupada por quê? porque é normal isso acontece tá o colesterol sobe a gente tá num processo de liberação de corpos cetônicos tem muito corpo cetônico circulando você vai fazer um exame é óbvio que vai ter mais colesterol mais LDL né que tá carregando né o essa gordura que é boa pra distribuir vamos falar assim numa linguagem mais simples distribuir pra todo o seu corpo levando pro cérebro levando pros órgãos né então é óbvio que vai ter isso vai ter esse aumento e assim ouvindo você que quer lá do Sean Baker né ele fala que tem pacientes dele que tem quatrocentos de LDL né sim e não tem não tem nenhum risco né a respeito disso é que a gente vem de um tabu né lá do Ansel Keys né que foi criado nos anos cinquenta né cinquenta sessenta sessenta é o Ansel Keys né 1954 né a obsessão de um homem que fez mais gordos e doentes tá porque simplesmente ele criou uma hipótese né de que a doença coronária era provocada pelo acúmulo de gordura né o bombeiro tava lá né apagando o incêndio e levou toda a culpa e aí tem né toda a questão da indústria fomentando né eu gosto eu gosto muito de uma explicação que eu ouvi uma vez ela não é minha eu tô só repassando aqui o carboidrato ele é a matéria prima do álcool né todo álcool vem de um carboidrato fermentado então eles tem eles tem ações no corpo muito parecidas tanto que os dois causam gordura no fígado os dois causam arteriosclerose e a arteriosclerose que é o problema que gera o medo das doenças cardiovasculares ou seja as artérias estão sendo deterioradas por dentro estão queimando a artéria então o que queima a artéria por dentro é o excesso de glicose o excesso de álcool queima a artéria quando a artéria queima ela machuca por dentro o corpo vai cicatrizar aquilo ali e do mesmo jeito que ele se a gente cortar aqui ele vai mandar colesterol pra cá pra cicatrizar porque o colesterol é o nosso band-aid ele manda colesterol pra dentro do vaso e aí o vaso entope só que o vaso entope de colesterol tá certo mas não é culpa do colesterol e muito menos do colesterol que você comeu é o colesterol que foi produzido pelo fígado como band-aid pra tampar o que a glicose ou o álcool ou o cigarro ou o estresse fez no seu vaso sanguíneo aquele vaso que tá enrijecido e que tá ali trabalhando de uma forma precária e o colesterol vai ali pra tentar também resolver aquela situação que a gente causou pelo consumo excessivo de carboidratos a glicose não é vilana não é vilã mas ela em excesso é vilã ela em excesso é vilã a base alimentar hoje tá pautada na glicose né no carboidrato é um absurdo né deixa eu ver se eu busco mais alguma pergunta aqui deixa eu ver uma coisa deixa eu ver assuntos que a gente já não falou perguntou se tem que beber muita água aí tem um aqui que falou que teve diarreia na carnífera tá é whey protein tem várias perguntas whey protein vamos lá whey protein legumes e verduras vamos falar de uma coisa de cada vez então vai do whey protein aí cobra a whey protein é uma proteína processada né eu acho que ela é muito válida em algumas situações por exemplo quem não um idoso que não consegue mais comer carne então ele pode se valer de um whey protein ou um atleta que tá no limite dele de comer carne ele ainda precisa no dia a dia ali de um pouco mais de proteína ele lança a mão de um whey protein ó o meu filho por exemplo ele toma whey protein mas como ao invés dele fazer um lanche na escola ele leva whey protein pra ele tomar porque na escola não tem lanche então aí lança a mão de um whey protein não é a pior das coisas mas carne é muito melhor aí pra quem não tem problema com as proteínas do leite ok gente porque aí você tem que verificar eu pra mim eu importei proteína e veneno né então cada caso é diferente né pra quem tem problema com a proteína do leite que se quiser tomar um suplemento de proteína que não é de tudo ruim tem o beef protein que é uma proteína da carne que é horrível eu já entendei gente como carne como carne como vísceras como fígado como né o suprimento natural de tudo isso né verduras legumes frutos exato tem uma pergunta aqui legumes e frutos perguntaram quanto tempo que tu foi vegetariano eu fui eu fui alguns meses fui alguns meses mas eu era eu levava uma dieta bem plant based cheguei a ser vegetariano porque eu ainda comia carne mas era aquela coisa eu ia no restaurante eu até falei isso na live com o Alessandro que era aquele restaurante vegano mesmo as pessoas meio meio triste aquela pessoa definhando né aquele ar zen mas é um zen meio meio esquisito um zen depressivo é e no livro tinha um livro que dizia quais vegetais que não podia combinar com quais pra não dar gases porque uma coisa que era terrível quando eu me alimentava comendo muita salada é que eu tinha muitos gases uma coisa que talvez as pessoas que estejam assistindo não saibam mas carnívoro não tem gases a alimentação carnívoro ela acaba com os gases não tem gases fala rasgado não tem não tem não tem fermentação não tem fermentação não tem bactérias em excesso não tem gases e os vegetais eles dão gases por exemplo hoje eu passei hoje eu tô me dando o luxo de comer uma fruta de vez em quando e eu tenho pouco mas tenho gases quando eu como fruta quando eu tô na carnívora firme não tem gases e é incrível né eu também experiencio isso fruta pra mim aliás é uma coisa que eu vinha desde sempre eu sempre dizia eu não posso comer saladas de frutas que me estufava me dava cólicas horríveis eu já tinha um alarme que tocava pra mim com o consumo excessivo de frutas eu nunca consegui e aí também alguns legumes né e aí a questão dos legumes né de todos os legumes né vou falar um pouquinho dos legumes você puxa depois pros tubérculos pode falar a minha experiência né que eu vim de dois anos tentando fazer o prato colorido né o prato colorido o orgânico ali tentando já estava sem glúten e sem lactose comecei a tirar os grãos eu fiz um protocolo com sucos de cenoura tentando sempre a cura da fibromiogia pra mim eu percebi que foram dois anos de envenenamento comendo legumes e verduras porque eu estava sempre com dor mesmo tirando glúten e lactose mesmo consumindo menos grãos mesmo fazendo protocolo de sucos de cenoura pra desparasitar eu não tive benefício e a impressão que eu tive é que o acúmulo dessas toxinas foram me deixando cada vez pior então assim chegou um ponto que eu disse nossa essa dieta tem alguma coisa muito errada nessa dieta porque eu estou com dor eu cheguei ao ponto assim eu estava tão deprimida que eu tinha vontade de me jogar pela janela porque não tinha mais digo não meu caso está perdido e aí quando a gente vai pesquisar sobre fibromiogia e tu vai ler sobre isso as pessoas começam os relatos nos grupos é de que ela só evolui e que cada vez você tem mais dor e que não tem cura e aí você entra no buraco né e eu comecei a perceber que aquela alimentação colorida estava me deixando pior do que do que antes quando eu não comia frutas e verduras e legumes e né esse prato mais colorido porque eu nunca fui muito disso eu comia uma saladinha de rúcula um tomatinho uma carne um carboidrato e pô de repente meu prato virou uma coisa coloridésima eu fazia fotos eu achava lindo maravilhoso aí tu acha que é super saudável e aí tu começa meu Deus isso aqui e aí que eu fui me dar conta depois né conhecendo os antinutrientes das plantas estudando pesquisando indo atrás e aí eu fui foram caindo as fichas né eu fui enxergando né o que cada grupo de alimentos né o que cada tipo de antinutriente traz pro corpo né e também mesmo que seja orgânico é não é tão isento de danos assim né porque ali o o legume do supermercado tá cheio de glifosato tá cheio de veneno mas o da feira tá cheio de parasitas tá cheio de bichinho e aí tu tá colocando isso pra dentro também então né tu tá colaborando com o desequilíbrio da tua microbiota a gente não foi feito pra isso nossa nossa evolução não foi comendo planta o nosso cérebro proporcionalmente é muito grande é o maior de todos dos animais né então a gente precisa de uma carga de energia grande e a gente não consegue na natureza tirar isso de planta tem que vem de origem animal e os seres que comem planta vamos dar o exemplo do gorila por exemplo ele come 20 quilos de planta por dia ele tem aquela barriga ele tem aquela barriga de tamanho porque ele fica ali no processo fermentativo ele tem um intestino grosso gigantesco que fica ali fermentando 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 o ser humano o sistema gastrointestinal do ser humano é muito parecido com os caninos com os felinos a gente tem um intestino gelgado maior que é pra absorção de carne e talvez frutas pouquinho de frutas mas frutinhas né não frutonas que a gente tem hoje então aquela frutinha o que cabe na mão né você tá passando pegando na árvore fruta da estação não fruta amadurecida força mas folha tubérculo isso não é semente isso não é comida de ser humano nunca foi nunca foi e se a gente pode pensar qual qual eram as verduras que tinha na casa da sua avó na casa da minha avó minha avó não não existia né brócolis tinha castanhas amêndoas de vez em quando um amendoim aparecia mas é diferente né uma saladinha de vez em quando eu gosto de falar assim 10% do prato 20% pra dar aquele croque croque era uma alface uma rúcula não existia essa variedade essa variedade toda que vem do agronegócio que vem né dessa questão mais comercial assim de fazer comprar produtos e né isso não existia gente tinha a hortinha ali tinha cenoura beterraba alface nem tomate não tinha né que não crescia uma rúcula um radite assim que eu me lembre né então assim e nem era assim era um acompanhamentozinho não era o prato principal né não era o teu prato principal não era de legumes era carne né era uma carne um acompanhamento e uma saladinha né tem um programa tem um programa que eu acompanho que eu acompanho às vezes que é aquele largados e pelados que ele solta o pessoal o pessoal pelado no meio do mato e ele tem que se virar lá quem quiser saber se a gente tem que comer planta ou não é só assistir esse programa você vai ver que eles ficam doido atrás de uma lagarta de um lagarto de um de uma enguia elétrica de qualquer bicho porque é ali que tem que tem nutriente planta não tem nutriente planta não não nos dá nem energia nem nutriente então assim planta tem nutriente pra ela pra ela pra ela e aí a gente consegue muito carboidrato hoje a partir de sementes refinadas ou de frutos que foram desenvolvidos pela indústria né você pega por exemplo na minha época eu tenho 46 anos na minha época de criança banana tinha caroço e ela não era essa banana doce igual que ela então isso é é cruzamento então assim as frutas frankstein que a gente tem hoje e os vegetais frankstein que a gente tem hoje o trigo o arroz a cevada centeio aveia todos eles são cana de açúcar são parentes do capim parentes da grama ou gramíneas que foram super desenvolvidas e que hoje gera uma semente que tem aquele carboidratozinho dentro ali que junta um monte daquela semente mói e faz a comida que dá uma energia que mimetiza a energia que a gente deveria ter e a gente vive ali achando que está bombando comendo grãos comendo tubérculos e frutas tirando o carboidrato dessas fontes só que na natureza na pré-história no paleolítico ainda tinha um pouco mas antes do paleolítico que são milhões de anos é um ensaio clínico randomizado de milhões de anos que quem não que quem comeu o placebo morreu né não teve descendentes então assim nós somos descendentes de comedores de carne nós somos preparados para comer carne não para comer planta é essa alimentação aí moderna que inclui que está introduzindo esse volume enorme de grãos né isso é tudo interesse econômico se a gente for pensar né eu puxei aqui uma pergunta tá eu não ia falar muito sobre isso mas eu vou puxar né que dá um nervoso né então assim a gente a questão da desparasitação eu faço desparasitação justamente porque porque eu vinha de uma dieta eu vim de uma dieta com orgânicos né fermentando o intestino né com consumo de queijos de vez em quando aquela coisa toda e eu sei que eu que eu estava com uma desbiose né importante eu estava com bruxismo tá bruxismo e a gente a gente que o intestino intestino permeável parasita sobe pelo nervo vago sobe se instala no nervo trigênio vem e aí começa aqui cárie bruxismo né e rosáceas todas essas questões de pele já são também de todo esse crescimento desse super crescimento bacteriano por isso eu utilizo a desparasitação perguntar uma coisa mas a gente tem parasita no corpo como nós somos nós somos uma floreta quem é que come a gente quando a gente morre né exatamente porque que gente eu vou falar uma coisa meio mórbida mas se uma pessoa morrer dentro de casa em 10 minutos começa a feder você tem que tampar o nariz você tem que tampar os orifícios porque é um absurdo e infla aconteceu isso na casa na casa do meu da minha sogra que morreu uma empregada gente tiveram que sair porque é são os bichos que estão ali a gente tem uma floresta a gente vive em harmonia tá nós temos as bactérias boas que vivem dentro da gente o problema é que quando a gente começa a alimentar com açúcar com muito 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 legume muita verdura fermenta você transforma o teu intestino num lixo orgânico o que que tem dentro de um lixo orgânico olha o lixo deixa dois dias um lixo orgânico ali não vai ficar aquela coisa putrefada aquela coisa fermentativa daqui a pouco você abre e tem bichinho saindo é mais ou menos assim né então por isso eu utilizo o um protocolo de desparasitação e pra quem quiser saber um pouquinho mais eu não vou me estender muito nesse assunto mas entra lá no meu no meu telegram tá o link na bio dá uma lida no protocolo tem algumas informações lá mas assim basicamente é em função disso né a questão da fizeram uma pergunta que eu acho que dá pra pra alincar com isso que você falou em respeito do polsaladino polsaladino ele ele é carnívoro foi carnívoro muito tempo e agora recentemente ele tá testando comer frutas e mel frutas e mel frutas e mel eu sigo ele há muito tempo admiro ele um cara muito sábio assim fala muita coisa boa e eu acredito que o que ele fez é exatamente isso ele se curou ó doutora Gabriel Gabriel tá aí hein ele se curou primeiro a carnívoro e aí ele abriu a possibilidade de introduzir frutas e mel agora a base da alimentação dele continua sendo carne ele não tá com fruta ele não virou frugívero ele come umas frutas e mel em alguns ou seja ele não tem mais resistência à insulina ele não tem mais primeiridade intestinal ele não tá mais parasitado ele come algumas frutas e muito falo que eu eu sofro um pouco a influência dele e eu também faço isso hoje eu como algumas frutas eu prefiro as frutas do carb prefiro as frutas com abacate que entra na cetogênica mas eu também como às vezes eu como uma banana às vezes eu como uma maçã uma pera só que hoje eu tô nessa estratégia já tem quatro anos então hoje eu não tenho mais primeiridade intestinal talvez eu tenha um pouquinho a gente conversei com a com a com a Alessandra talvez eu tenha um pouco ainda de de parasitação que eu tenho bruxismo mas não é mais aquele nível então é como se fosse assim a evolução é você restringe a carnívoro e depois lá na frente você ganha a possibilidade de comer uma fruta e um mel mas se você fizer isso no início você vai continuar com resistência sininho você vai continuar você vai continuar alimentando de onde você veio né exatamente a mudança necessária eu gosto assim por exemplo caminhar é uma coisa boa pra saúde mas se você tiver com o joelho machucado você não pode caminhar caminhar vai fazer mal pra você então primeiro você tem que consertar o seu joelho depois você pode caminhar depois que você consertar o seu joelho você pode até correr mas antes você tem que consertar o joelho mesma coisa você tá com o peito quebrado você não vai poder comer uma coisa que vai fazer mal agora hoje por exemplo eu consigo eu vou dar o meu exemplo que eu gosto de fazer isso eu consigo comer uma pizza e ela não vai me fazer tanto mal porque eu já vai e volta e volta e eu já consertei o joelho quebrado digamos assim eu iniciei a carnívora no verão foi em novembro e eu consumia frutas época de melancia época de morango frutas vermelhas mas o que eu percebi ali naquele período o meu bruxismo seguia eu só consegui virar essa chave do bruxismo quando eu comecei a fazer o outro protocolo né comecei a desparasitar comecei a desparasitar e aí eu tive resultado no bruxismo antes disso eu não tive e assim ó gente eu fiquei dois anos com bruxismo que não tinha placa que resolvesse que não tinha nada que resolvesse e eu tinha dor na região hospital que era uma dor absurda quando iniciaram as minhas crises eu fui ver se eu não tava com câncer no cérebro se eu não tava com alguma coisa na hipófise porque era uma coisa absurda então assim e as bactérias boas elas não morrem junto com a disparatização não tem essa pergunta aqui tô te fazendo ela as bactérias mas na verdade as bactérias boas o teu corpo tá produzindo sempre né e tu tá na verdade matando os patógenos né tu tá matando o excesso ali que tá que tá né os 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 vermes não é um antibiótico é exatamente isso na verdade é que assim depende muito né do protocolo o que eu uso é um protocolo que eu não vou falar o nome porque eu vou tomar um bloco aqui né que é um produto tido como produto mais de bactérias do solo mais natural e que vem fazendo pra mim a minha experiência é maravilhosa e a minha experiência é de que me trouxe o resultado da cura do bruxismo que eu não consegui só com a carnívora eu não consegui a carnívora faz um um grande papel né é uma base pra mim a carnívora é a base é a estrutura de tudo isso né porque você deixa falando da você deixa de alimentar a a a microbiota que causa a desbiose que é a microbiota fermentativa porque se alimenta basicamente de fibra de açúcar e na e na carne não tem não tem isso além da carne vermelha ela tem também oxigênio né o vermelho da carne ele leva oxigênio e o que que os parasitas e os fungos e as bactérias gostam de elas são anaeróbias gostam de escuro né falta de movimento né de águas paradas vamos dizer assim então você começa a movimentar isso e a carne ela traz a carne vermelha ela traz né o oxigênio dentro do teu intestino a gordura ela vai ela vai fazendo com que lubrifique mais o teu colo também né toda essa limpeza do teu intestino essa proteção essa barreira né do teu intestino a gordura favorece muito também essa proteção e essa eliminação mais efetiva me fizeram essa pergunta aqui vou aproveitar o gancho e por que que a medicina atual hoje então bate tanto em carne vermelha e gordura porque já vem de lá né do colesterol a questão é concordo porque a carne vermelha ela foi tornada uma vilã né comer carne comer carne faz mal isso vem junto com a questão do colesterol se a gente for pensar quando que a gente parou pensa na sua família quando que começou essa história de parar de comer carne de que carne faz mal é tudo tão recente se a gente for pensar né nossa na minha infância até minha adolescência não existia isso era churrasco todo final de semana era sábado e domingo inclusive e era todo mundo magro né não tinha gente assim quando eu tinha 11, 12 anos eu lembro tinha uma amiga da minha mãe que era obesa e ela era considerada doente ó o doutor Cláudio tava falando ali ó se curar as pessoas morrem a galinha de ouro sim exato né os grandes né produtores aí né de grãos monocultura indústria alimentícia indústria farmacêutica um adoece os outros e os outros querem curar é remedinho pra curar né aí toma remedinho a pílula mágica né e aí você come um monte de ultraprocessados e aí vai tomar a pílula mágica daí quando falam em comer carne meu Deus carne e veneno como sim a gente evoluiu comendo carne né quando 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 eu me encantei por essa área de saúde eu falei eu sou engenheiro civil né eu falei vou fazer medicina aí entrei na federal aqui te falei isso né entrei na federal que eu fiz engenharia falei deixa eu ver como é que é a grade de medicina eu fui procurando 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 tem várias e várias matérias de fármaco né de farmácia e praticamente ou zero de nutrição os médicos não é interesse né daqui pelo menos né da faculdade que eu olhei eles não estudam nutrição eles estudam farmácia eu tenho que colocar um carregador aqui porque a bateria está acabando então coloca o carregador aí eu estou dando uma espiada aqui nas perguntas deixa eu ver o que que já não foi respondido o pessoal está perguntando bastante sobre o jejum também a forma de começar vou puxar uma aqui aqui tem várias perguntas sobre jejum então eu puxei uma aqui cobre pra gente qual a melhor maneira de começar o jejum e os intervalos ideais vai lá que você está mais experiente aí no jejum eu gosto muito de olhar o jejum é natural como a gente faz né a gente acorda de manhã não tem apetite não tem fome pula uma refeição por que que não tem fome porque está nutrido então eu não concordo muito com essa questão de passar fome no jejum agora a gente pode ir ganhando esse limiar eu por exemplo no ano de 2020 eu me fiz um desafio e janeiro eu fiz um dia de jejum fevereiro 2 março 3 e assim eu fui até julho julho eu fiz um jejum de 7 dias mas eu fui ganhando esse limiar a gente vai acostumando vai ajeitando já na carnívora ou antes? já na carnívora já na carnívora a carnívora facilita muito o jejum né a carnívora facilita demais o jejum e aí por exemplo quando eu faço eu faço sempre periodicamente eu faço um jejum mais longo de 48 horas ou de 72 horas fora o meu jejum diário que eu faço de 16 20 horas eu faço um jejum mais longo periodicamente 2021 por exemplo eu fiz todos os meses eu fiz um jejum de 72 horas que era o que eu queria fazer mas qual é o protocolo que eu uso para fazer esse jejum eu faço chama de sanduíche os 3 dias que antecedem o jejum de 3 dias eu faço um aporte maior de comida aí eu faço 3 dias de jejum e os 3 dias depois do jejum eu faço um aporte maior de comida de novo então a intenção do jejum não é emagrecer a intenção do jejum não é passar fome a intenção do jejum é ativar o corpo assim como se fosse um exercício ativar uma via metabólica diferente estimular regeneração estimular autofagia jejum é uma ferramenta maravilhosa para mim eu estou fazendo agora o jejum porque eu comi uma pizza perdi uma noite fui nadar cedo com frio e meio que dei uma constipada o meu remédio que eu uso é jejum então eu faço 2, 3 dias de jejum depois eu vou até postar eu tenho certeza que daqui a 2 dias eu estou zero o corpo faz mágica em jejum então eu vejo que o jejum é assim vou fazer um jejum mais longo é como se pegasse um transatlântico você tem que abastecer o seu transatlântico de suprimentos para você poder atravessar o atlântico não é vou passar fome vou perder vou perder não e aí o jejum por exemplo treino e jejum agora eu vou fazer 3 dias amanhã eu vou treinar eu vou pegar um pouco mais leve na hora do treino porque eu estou numa situação eu já tenho um estresse já estou fazendo um exercício de jejum vou fazer mais um outro exercício então são dois estresses juntos agora esse estresse é aquele estresse da hormese é um estímulo negativo que gera uma resposta positiva do corpo assim como exercício assim como exposição ao frio assim como exposição ao sol assim como andar descalço a sola do pé engrossa tocar violão o dedo o dedo engrossa então esse estímulo do jejum é um estímulo negativo que gera uma resposta positiva do corpo a gente fica mais forte nós somos antifrágeis como diz o livro né exatamente e aí você entra né tem uma eu vou entrevistar na semana que vem a doutora Sarah Marilyn e ela ela conta é impressionante porque ela tinha ela estava numa dieta vegana né e ela tinha febre muito alta e não encontravam o problema dela não né os médicos não encontravam e quando ela fazia jejum ela se recuperava aí ela renascia né é fantástico isso né só que depois seguia com aquela alimentação e ela caía caía de novo né e ela só foi se curar com a carnívora é muito interessante a história dela gente quem puder participar vai ser às quatro da tarde porque lá em Portugal fica muito tarde pra fazer mas vai ficar gravado quarta-feira que vem quarta-feira que vem é e assim é fantástico enxergar a potência que o jejum traz né eu acho assim que é um é um descanso pro teu corpo né é uma folga que você dá pros órgãos que você dá pra todo o funcionamento do corpo pra que ele se restabeleça sozinho né então e se a gente for pensar a nossa ancestralidade ela fazia jejum porque não tinha comida toda hora né eu já ouvi eu já ouvi eu já ouvi acho que foi na live do Henrique alguém falando que que a média dos nossos ancestrais era comer de 5 em 5 dias na média então então 15 dias sem comer assim pé nas costas então né agora a gente vem comer de 3 em 3 horas quem é que tá errado né e pela e pela minha experiência a partir de 48 horas a fome desliga acaba os outros dias o terceiro dia o quarto dia o quinto dia o sexto dia o sétimo dia eles são iguais e aconteceu comigo no quinto dia eu acordei tomei meu café preto fui pro escritório trabalhar tava trabalhando chegou na metade da manhã alguém falou alguma coisa eu falei nossa eu tô há 5 dias sem comer eu não percebi que eu tava porque a minha eu tava com a energia eu tava muito mal não tinha fome não tinha nada é impressionante porque tem uma pergunta aqui posso responder vai vai dificuldade de dormir em jejum realmente é é mais difícil de pegar no sono e de dormir muito em jejum mas eu já ouvi também eu vou complementar uma coisa aqui tá sobre a melatonina eu já ouvi dizer também que 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 a necessidade de dormir diminui quando você tá em jejum é em jejum mais longo por exemplo dois, três, quatro dias você não precisa de dormir mais a mesma quantidade de horas você pode dormir um pouco menos por isso que a gente acorda e acorda antes agora é muito agora o sono em jejum é muito mais reparador é difícil de pegar no sono porque a gente fica um pouco no estado mais excitado né tem mais cortisol circulando né porque o jejum na verdade ele é uma forma de estresse pro corpo né sim agora a questão aqui um dos hacks tá que eu passo aí de biohack de neurociência tá pra quem tem essa questão do sono né essa questão da da melatonina a gente tá aí usando muita tela de noite né todo mundo fica olhando seu telefonezinho celular a gente acorda a gente acorda de manhã às vezes muitas pessoas colocam óculos escuros não te expõem não expõe teus olhos ao sol né uma das formas de regular o nosso relógio circadiano é acordar de manhã tá e isso tem até um certo horário tá quando o sol ainda tá na linha baixa do horizonte é expor os olhos ao sol por 3 a 4 minutos nem precisa ser diretamente ao sol mas a luminosidade do sol né pra que tu tenha um boost de cortisol ali no início da manhã tá e aí tu começa a regular o teu relógio circadiano pra que à noite você comece a produzir melatonina nos horários certos né e também expor os olhos tanto de manhã quanto no final do dia né naquele horário do crepúsculo né quando começa a ficar o sol mais baixo não precisa ser exatamente no pôr do sol mas expor os olhos a essa luz natural porque essa informação de luz ela é muito mais forte e ela é protetiva inclusive com relação à luz azul ao uso das telas né então assim muitas pessoas que já começaram a fazer isso notaram uma melhora e um aumento da produção de melatonina porque não adianta você tomar a melatonina repor a melatonina se tem se o teu relógio tá desregulado né os receptores de melatonina ali já estão ocupados tá com a centilcolina não começou a produzir ainda não abriu a vaga que nem uma vaguinha de carro ali estacionou né tá estacionada ali a cafeína por exemplo você toma depois das 4 da tarde a cafeína estaciona ali na vaga e não abre pra melatonina ela só vai abrir 2 da manhã eu por exemplo se eu tomo café depois das 4 eu não durmo né então assim tem pessoas que tem mais sensibilidade a isso né tem pessoas que tem um sistema mais sensível e que vão produzir melatonina em menor quantidade não os receptores vão estar ocupados não vão estar liberados né então a natureza regula isso pra nós e a gente precisa utilizar essa forma a luz natural né isso é muito importante também então associa a tua alimentação mais natural mais ancestral mas também cria recupera aquela prática né do teu ancestral de ver a luz eles viam só meter eles viam só se pôr né a gente tá dentro de casa e dormindo com o sol se pondo e dormindo com o sol se pondo né então a gente tá aqui dentro de casa sob luz artificial a gente não tá mais na natureza a gente não põe mais o pé no chão a informação de luz que vem pras nossas células né que regula tudo ela tá defasada a gente não tá passando essa informação a gente tá na luz artificial e a gente ainda tá com uma tela na frente dos olhos até as 10 11 da noite porque esse é o hábito das pessoas desliga o celular bota aqui na cabeceira ainda né o sono o sono ainda é um desafio pra mim eu ainda eu ainda eu já reperei várias coisas né mas o sono ainda e é muito então coloca em prática coloca em prática olha pra luz até 9 da manhã gente e a noite no final de dia e começa a ver porque meu problema são as telas meu problema é a televisão né é higiene o sono o sono é na minha opinião o sono é muito importante mas pra mim né é um dos mais difíceis nessa vida moderna da gente conseguir encaixar porque os melhores programas de televisão são a noite as coisas acontecem muito a noite é celular é filho é a rotina nos traz pra noite então é difícil entrar nesse círculo circadiano é um desafio que eu tenho mas tem umas outras coisinhas depois a gente vai conversar que estão te atrapalhando o sono que é esse teu bruxismo aí também vamos procurar porque eu tinha isso e quando solucionou meu bruxismo o meu sono virou o sono de neném deixa eu ver uma coisa aqui gente a gente já tá com mais de uma hora e meia aqui de live vamos ver aqui o que mais que o pessoal vamos falar aqui da suplementação então e aí a gente fecha por hoje a resposta é muito simples não não precisa suplementar a carne tem se colocar a carne e vísceras então tem todos os nutrientes de sobra aí eu vou parafrasear então doutor Cláudio que tá aqui com a gente na última live se você tem algum problema de saúde uma doença autoimune alguma coisa assim ou vem de um veganismo há muito tempo vale verificar se precisa dar um início se precisa dar um início com uma suplementação porque as pessoas às vezes já vêm com deficiência e a gente sabe que a carnívora repõe tudo né mas talvez no início algumas pessoas precisem tá mas assim aquela ideia de que todo mundo precisa suplementar gente eu tomava eu comprava quase 400 reais de suplementos né e quando eu comecei a carnívora eu tenho suplementos guardados porque eu simplesmente parei eu digo agora chega acabou com essa história vamos lá eu estou repondo a vitamina D porque nós não temos sol suficiente aqui no Rio Grande do Sul porque não o suplemento que eu gosto de tomar assim que eu vejo que é importante que eu vejo as pessoas da nossa área falando que é importante é magnésio mas porque a nossa água deveria ter magnésio e não tem porque a gente não bebe água nunca nada não bebe água da fonte né pra quem bebe água da fonte água de poço não precisa repor o magnésio mas magnésio é bom repor magnésio tem pessoas que dizem que sim tem outros que dizem que não então assim a gente vai encontrar várias vertentes né com relação eu não estou tomando eu tomava magnésio treonato junto com de malato mais por essa questão cerebral eu também eu parei com tudo agora eu estou bem curiosa porque eu quero fazer uns exames pra pra mim né verificar eu acho que é isso a gente vai eu gosto muito da praticidade entendeu e se ficar tomando um monte de pilozinho não é um negócio que é prático e se a gente for pensar né cobra nossa teu avô tomava suplemento aonde meu avô era farmacêutico é o meu avô também o meu pastel ele não era farmacêutico não ele era farmacêutico que cuidava das pessoas mesmo mas é aquele farmacêutico o meu bisavô era assim aquele farmacêutico farmacêutico médico que toma conta da comunidade que cuida da saúde das pessoas da saúde das pessoas e não da doença das pessoas é exatamente agora assim se a gente for pensar você quando era criança a gente ia no médico quando a gente tava doente tinha uma tora uma virose uma coisa assim a gente não ficava indo nem nossos pais nem nossos avós era aquela coisa a doença uma crise aguda você ia procurar um hospital ou um médico né e não é a forma né Alessandra que hoje em cada esquina tem uma farmácia né é exato né porque aí começou essa coisa ai vamos ver o colesterol vamos ver não sei o que vamos ver a pressão vamos ver isso vamos ver aquilo aí assim a geração do meu pai já é a geração da farmacinha dos seus pais também deve ser né é aquele monte de remedinho remédio pra isso pra baixar a pressão pra levantar a pressão né mas assim os nossos avós se a gente for uma geração atrás já não era dessa forma né então a gente vê assim ó comida é comida natural é comida de verdade né aí vem esse monte de processado que adoece a gente a gente precisa tratar com remedinho né remédio é carne vísceras sal sol contato com a natureza sal movimento movimento acabar com estresse esses são os remédios jejum alimento perfeito e movimento né natureza bom gente é tudo se encaixa gente a gente vai encerrar aqui né já estamos quase duas horas aqui de live e foi muito legal muito bom te receber aqui vamos repetir mais vezes e beleza obrigada obrigada a todos aí pela presença espero que a gente tenha conseguido passar né alguma informação a mais aí pra vocês respondido não conseguimos responder tudo eu dei uma passada aqui eu acho que a gente respondeu se não todas a maioria das perguntas é eu tô tentando ver mas né na próxima live a gente responde mais já vamos vamos programar uma próxima vamos então tá combinado gente boa noite fiquem com Deus se vocês quiserem fazer perguntas aí no direct pra nós fiquem à vontade né é E aí